Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício Piccoli e tô aqui pra começar mais um vídeo pro meu canal Galerinha, como é que vocês estão? Tanto tempo aí sem postar um vídeo, né? Sem fazer um vídeo, nada pra vocês Desculpem, peço perdão, é que tá sendo muito corrido pra mim, os estudos tá me deixando quase doido Mas em breve a gente vai tá trazendo mais vídeos mais cotidianos pra vocês Tem bastante gente mandando perguntas, eu tenho bastante videozinho pra fazer, pra esclarecer as dúvidas do pessoal E isso aqui não tá dando tempo mesmo, beleza? Mas eu quero que vocês, espero que vocês E peço pra vocês continuarem curtindo nossos vídeos, assistindo, se inscreve no canal se você não é inscrito Que isso só vai ajudar a gente a tentar trazer mais vídeos pra vocês, sei que o tempo tá difícil Mas a gente vai conseguir, certo? E é isso aí galera, obrigado a cada inscrito Já passamos de 2.300 e poucos inscritos já, daqui a pouco estamos chegando a 3.000, graças à ajuda de vocês Só tenho que agradecer a cada um que apoia, que curte o nosso canal, beleza? Então é isso aí, galerinha, hoje eu vou responder uma dúvida aqui de uma pessoa Que ela mandou, falou assim, ah eu vi um negócio sobre administração lá e tal Não sabia que você era formado, sim, eu sou formado de administração também, entendeu? Então, eu não atuo na área de administração, mas eu sou formado E ela falou assim, mas me dá uma ajuda, uma luz, eu tenho meu negócio aqui Só que eu não tenho dinheiro pra mim comprar computador, essas coisas Pra mim ficar, implantar um sistema, pra mim ter fluxo de caixa, entrada, saída Galera, então eu vou dar essa dica aqui, é pra você, tá bom? Assiste esse vídeo que você vai gostar Então o que que acontece? Você não precisa, quando você tem um pequeno micro empreendedorismo, um micro pequeno negócio Você não precisa de imediato comprar computador, investir em coisas caras aí Pra você tá, 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 tá tendo que você entre e o que sai do seu caixa, certo? Você não precisa, você tem que sim fazer isso Primeira, uma das principais dicas que eu sempre dou pra quem me pergunta é o que? Você tem que controlar o que entra e o que sai Entrada e saída, certo? Aí essa pessoa me falou, mas eu não tenho dinheiro pra comprar computador e tal Uma coisa mais cara, assim, como é que eu faço? Que eu tô perdido, eu, entendeu? Eu tenho meu, minha pequena empresa que é coisa de cosméticos Eu tenho na minha casa, entendeu? E eu preciso melhorar pra mim saber o quanto que eu ganho, o quanto que eu não ganho Porque eu tô meio que perdida No quanto que eu ganho é porque eu não anoto nada Então, galerinha, essa dica é fácil Você só precisa do quê? De uma caneta, de uma régua e de um caderninho, certo? Então, essa dica é pra você Beleza? É pra você Vou tirar uma print aqui, galera Então, o que você vai fazer? Nesse caderninho, você vai fazer as listras assim, ó Igual a gente faz aqui também na farmácia, entendeu? Ó Assim Não saiu direito, peraí Eu já mostro pra vocês Você vai fazer quatro riscos assim, ó Pra separar Entendeu? Quatro riscos É que no começo você vai colocar a entrada Entrada E no outro você vai colocar a saída E tem caderninho que já tem a data Mas como esse aqui não tem, ó Você põe a data de hoje Dia 10 de 5 de 2022 Beleza? Então você vai fazer assim, ó Aqui você vai colocar a entrada Que é tudo que você recebe Tudo que você recebe você vai anotar aqui E aqui é a saída Vamos por hoje eu fiz Vamos por exemplo Você fez três vendas do seu perfume Você fez uma venda de 100 reais Você fez uma venda de 50 reais E outra venda de 70 reais Você marca aqui Entendeu? Aqui E ah, você fez uma Comprei uma coca 10 reais Você anota aqui Tudo que você comprou Uma bala Você anota aqui Tudo que entrar Você coloca aqui Então a entrada é aqui E a saída é aqui Então essa é uma dica simples e boa Que vai ajudar muito vocês Beleza? Ajuda muito, muito, muito mesmo Começa a fazer isso Então, como eu estava falando Ajuda muito, muito, muito vocês Aí no final do dia Você faz o que? Você faz a sua anotação Vamos por aqui, ó 100 Mais 50 Mais 70 Aí você põe o valor que dá aqui 750 220 Você põe o valor que deu aqui 220 Tá vendo? E a saída, vamos supor Você comprou outra coisa Uma de 10 reais Uma de 5 reais Você põe aqui Saída de 15 reais Então Aqui, ó Você sempre faz esse balancete Sempre faz esse balancete Se você Não gastou nada Você não tem nada Só põe só o que você colocou Então, mas sempre que você Comprar uma bala Uma agulha Você marca Você marca, entendeu? Marca aqui Então aí no final você vai ter Vamos por 220 Menos 15 E tal Você põe aqui 205 reais Aí você marca no finalzinho O tanto que você Ganhou No dia E tanto que você ganhou no dia Você vai deixar aqui marcado E amanhã você faz a mesma coisa Faz igualzinho Mesmo procedimento que você fez Aí chega no final do mês Quando deu os 30 dias Você vai pegar E vai fazer a soma De tanto que você Ganhou no mês Aí você vai começar A ter um controle Dos seus gastos Certo? Então você tendo esse controle Dos seus gastos Você vai estar Tendo uma base Tanto que você ganha Tanto que você gasta Beleza? Então essa aqui é uma dicasinha Rápida pra vocês Espero que tenha valido a pena Então Se inscreve no canal Deixa o like Valeu galerinha